O legado, o legado, DJ Davidson e DJ Diápolu. Vai, Sábio! Canta comigo! Estou dividido. Um abraço ao nosso amigo Veneno! Entre o meu amor e uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais. Já não sei mais o que é certo. A única coisa que eu sei é que os ventiladores já começam a funcionar. O que é certo pra mim? Os mundiais. Difícil é decidir Todas as duas é certo pra mim Toma, 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 marcante! Dao, cravo! Tá aqui! Meu amigo Dao! Quadros! Gente boa, gente nossa! Tá por aqui, Maia, só olha aí! E aí, Dao? Brasil! Eu acordei pensando em te falar Alguma coisa que faça lembrar De tudo que vivemos por amar Nas noites que fugimos sem pensar Vai, vem aí! Achando por o impulso da paixão E seguindo a voz que vem do coração Deixando acontecer o nosso amor É bacante, vai! É verdadeiro que uma flor Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Mas me trocou por uma alguém O quê? Atração só de momento Minha vida dediquei Esse amor Esse amor Valeu, não valeu! Mesmo assim Luânia e Gordinho Nas lembranças que me derretei Luânia e Gordinho Em uma foto dedicada Para mim que tua mãe E o pude da Pony Designer Aqui no laginho Tem várias cartas rabiscadas Vem aí, Guru! Tem cerveja aí? E tá gelada! Encontrei o amor Mas sozinho estou Só não posso explicar Por que o destino Mudou nossa felicidade Por que eu faço amor Com o vazio que ficou Sem você na minha vida Vem e diz pra mim Baby, onde você está? Eu tô aqui! E aquele amor? O nosso amor Mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca baixa Diz pra mim, vai! Vem e diz pra mim Baby, só! Também me amou Vem me fazer feliz Pra sempre, amor! Isso tudo! Estou te esperando E você não vem Já é madrugada E eu sozinho Sem ninguém Já deixei recado Na caixa postal Saí pelas ruas Saí pelas ruas Vai pra dança Vai cantando Vai curtindo Vai dançando! Vai dançando! Te encontro nas coisas Que você deixou Encontro na cama O seu perfume Que ficou Obrigado, Taibelo E seu amigo Vixael Fernandinha Vídeo Wesley Brito Você vai voltar Joga a bonita Será que é melhor A gente lidar no tempo? Será que é melhor Eu tentar te esquecer? Será que é melhor? Será que é melhor? Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar o meu coração E bate muito forte por você Oi, meu amor Por amor Sou capaz de enlouquecer Por amor Por amor Por amor Vou tentar Quem sabe acontecer Por amor Por amor É muito amor Por amor É muito amor É muito amor Eu sei que não dá pra esconder Que eu amo você Não consigo explicar Toda essa paixão Minhas amigas vão saber O que tenho pra dizer Que você é o teu Bora, terraço Notei que você quer me apaixonar Bora, dá uma E o primeiro sinal é o brilho do seu ar E aí, Paul Já sei que já me ama em segredo Meu amigo Jeffinho Tá na área Ele gosta dessa música E aí, Gilberto Canta comigo Aquela história de garota Mais uma história de garotas Que só querem achar O verdadeiro Fala, Gordinho 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 Essa paixão Minhas amigas vão saber O que tenho pra dizer Que você é o dono do meu coração Uma manhã de domingo Tocou no celular E liga pro Manel Que o Manel resolve Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais Que bom Enquanto durou E agora? Liguei logo pra ele Mas deu fora de água Sempre tá, né? Falei pro meu amigo Ele não acreditou Bora, Paul Paul e Desar Toda a tropa Aqui com a gente De tudo que vivemos Que pena São amores que vêm São amores que vêm Obrigado meu amigo Marcinho Red GSC do Tora Totó Voto Taxi Simone Jeremias GS Multimarcas Aqui com a gente São amores que vêm Obrigado 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 Ai maestro Não existe fronteira Essa eu só lembro do Jefinho Não existe barril Que eu não posso atravessar Não existe nada Somente Deus Pode estar em quatro cantos Estado Pará Quando a gente olha Tá do lado Na cama Ou na luna Eu espero você Em qualquer lugar Caraca eu só faço besteira Pra te encontrar Se o bicho pegar pra você Pega pra mim também Pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo O bagulho é doido Eu vou pra lua Pelo Os irmãos Eu sou maluca O Caranã O Adriano E o Mingo do Muriri Eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer DJ Davidson Eu sou maluca Eu sou maluca Maluca por você Eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer Vai, bebê Me diga onde está Aqui, Bragança É ao menos um sinal Lute pelo nosso Olha a Morena Daita E com a gente A Pátio Potência também Obrigado Eu estou aqui Fechando em ti Pegue a sua estrada Meu amigo Rony Do Zaguateua Eu já te enriquei Pelo lanche Da região do Salgado Um abraço a você Com muito carinho Alguém Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Só em celebridade chegando Deve ser outra pessoa Um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente E ela fosse eu Você queria que não me derrubou Um abraço, mano Você é moral Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é o primeiro de abril Eita, Sábio Vai rolar, vai rolar Claro que ele tem Mabinho Obrigado pelo carinho Meu amigo Binho Joga bonito Tamo junto sempre Vai Foi como no filme Tudo aconteceu Eu te dei com um beijo E ninguém Fazia o som Mas quando acordei Estrava em seus braços Me atingi Meu Deus, por que ela Partiu-se E aí, o que é Binho, o RP? A distância Me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Fala, Pretinho Falo em você Como é que tá, mano? Que saudade O destino foi rebelde Levou você pra longe Gustavinho na chamada Tá aqui Fala, Gustavinho Você está Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito Não deu Te dei o céu A lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Acabou Ai, 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 ai Acabou Banda Rister, Banda Rister, um tremor de sucesso Mas, você veio dizendo eu mudei Todo esse tempo, juro, eu passei pensando em nós Lá vem, Sábio! Se eu te aceitar de novo, eu vou sofrer Se eu passar por tudo que eu passei, eu vou morrer Bora acelerar os BPM, G1! E aí, Sábio? Cadê o Emerson, rapaz? Bora, bebê! Os jovens do MIR É o Tributo! Os jovens do MIR É o EP dos homens! Vai, maninho! Toma, 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 Toma Bora, bichão! Vai, no Belo, Wesley, Brito, o Pinho, joga bonito e a Fernandinho Toma do Caquinhado Toma, Toma, Toma Toma do Caquinhado Toma, Toma, Toma Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá É Bragança que eu gosto Ai, 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 DJ Ai, ai, DJ Isso não é legal Ai, ai, DJ Isso não é legal É as melhores Em um só lugar Sábio E os manos do MIR Os jovens Bora botar pra dançar assim, maestro Quem é? Vai! Essa música é a cara do Amapá Melhor, oh, dó Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei, eu tentei, já que você não quis Então sou das do Jovem agora Diz, não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás de um dia, de graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando Bora, meu amigo Bill Isso é na batida, na batida Vai, maestro, na batida Pra lá Pra cá Pra lá Pra ver meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Bora, Jefinho Jefinho da Atitude Arrocha o bebê, vai Arrocha o bebê, vai E o resto? O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de um dinheiro pra comprar um mer O reitinho das crianças e o bote da mulher O resto é só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Ai, 15 da manhã Tomando meu uísque e pensando em ti Esperando amanhecer Esperança de te ter comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz Tomando meu uísque e pensando em ti Comigo aqui foi o que eu sempre quis Comigo aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda No doce Trocando, quem presta por quem não presta Trocando, quem presta por quem não presta Sucesso legal, Raíssa Roda Explodiu Ai, já vai Se joia Já vai Já vai Covades de meu coração Que mal me deixa de esquecer Eu entrei outra relação DJ Davidson Diapolo O legado do terraço O legado do terraço O terraço O terraço E se você sabe bem É você me usando e eu usando alguém Carrocha, bebê 5 da manhã e eu aqui No doce E o que é? Ai, que o que é? Tem que prestar por quem Tocando Tem que prestar por quem não presta E vai pra lá E vai pra cá E vai pra lá E vai pra cá Maestro Vai, 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 vai Olha o teclado Tem cerveja aí? E tá gelado? E aí, mamãe? Se eu não voltar pra casa Eu não posso me ver Eita, sábio Eita, sábio É agora A besteira que eu fiz Foi deixar você Rafael Safadão Hoje só resta a solidão Tem cerveja aí? Como fui magoar o meu grande amor E tá gelada? Como eu pude esquecer o amor que me deu Giovana Giovana E macho danado Essa galera é o quê? H menor E agora? Do teclado, vai Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá E vai dançando Vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, bebê Tô ligado que cê também chora Que cê nem tá pondo o pé pra fora Tô de longe acompanhando essa história Eu te conheço e não é de agora Mas você que terminou, então eu tô de boa Consigo Meu Deus, amigo Envada a parte da minha pessoa Ai, 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 ai Mas olha o tanto que você tá sendo rumo Você sofreu Bora, Pinho! Joga bonito! O aniversário tá chegando, meu irmão Obrigado, viu, Pinho? Tamo junto, mano Você é nossa joga bonito Tamo, Fernandinha Valeu pela moral, garoto Saudade, tô, tô morrendo Sempre que a gente pinta aqui Uma pérola do Caeté Eles tão junto com a gente, né, Marcio? Quem pediu pra terminar Tem que pedir pra voltar Quem pediu pra terminar Tem que pedir pra voltar Ai, bebê Ah, o meu sapato da dança agora E aí, mamãe? Sou um homem inocente por toda a vida Necessito de uma mulher Uma noite a mulher me abandonou E no meu quarto comecei a sofrer Essa mulher que me abandonou Machucou meu coração Adoro essa mulher Não consigo resistir Só quero te amar Vou esperar você voltar Vou te amar como a primeira vez Se tu dormir Moradente Para pro fogo, né, só Aí eu vou falar, é o recorde Vou dar um banho de língua quente Let's go, everybody! Meu bem Eu quero os lábios seus Quero sentir a gosto Quero sentir outra vez Como da primeira vez Ah, 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 ah... Boa, Jefinho! Oh, que show! Assim vai, essa vai! Bate! Não! É o maestro de visão Décima terceira Feça de aniversário da Família Nacional Sábado que vem Dia 19 Com o J-Z A Fênix A majestosa do Brasil Bora, Sávio! E essa aula é de graça Ficou a vinheta dele agora Califórnia Califórnia Ficou a vinheta de mim Que eu não poderia encontrar Ficou a vinheta de mim O legado O legado DJ Ivan Macedo Se você pretende Viver um grande amor Sou seu amigo Eu sou o seu cantor Seu poeta amador Seu compositor Do seu corpo escondor Seu surfista Seu surfista Fala comigo, Garzinha! Se você pretende Viver um grande amor Sou o seu escravo Eu sou o seu senhor Sou seu servo Seu objeto Descubro a dor Sou seu sexo Seu incesto Seu filho Sou seu criador Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ter você menina Amada tá meu coração E eu estava enganado Nós estamos lá balados No pancúbios empolgados Na nave do som Estou ambuteado De dela a meu lado Zutubos empolgados Com o outro no salão Dançando com emoção Uma linda canção Aquela que marcou A nossa relação Me dói a consciência De ter a consequência De não ter lá comigo Mas eu coloquei o meu coração Por favor Não se lamentem Porque realmente O legado E sua opinião Você se machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão Quando você falou Que ia me deixar E me triste ia chorar Sem ter direção Para viver Eita, Guru Nunca imaginei Que ia sofrer assim Sem você Fazendo Toda a nossa É duro Mas vou ter Nosso cenário E aceitar Tentar um novo amor Iluminação Pelão Sonorização É com ele Te amar Eu vou Sair E com você Ouvir O som do mini rubi A comida A produção Com o Ronaldo E o irmão Viajando Nessa Kombi Que é o show Que o povo Consagrou É a paixão Da galera Tocando para mim Meu amor E pra dançar E aí, Rafael Safadão Como é que tá? Grande abraço Meu amigo Rafael Safadão Um abraço do Jean Paulo, mano Bragança É a sua cara Bragança É a sua vida Camo, everybody Camo, everybody Eita, salve a mão Camo, everybody Minha gente, vamos lá É no Caldeirão É no Caldeirão Que a gente vai se encontrar É moral pra quem dá moral, meu irmão Camo, everybody Camo, everybody Aqui o brega rola Sofa e vai até o amanhecer A galera vai dançando É diversão para valer Tem muita mulher bonita Aqui nesse Caldeirão É no Alank Essa obra de graça Dá meu coração É aqui É aqui Ideal Dragão da vila Veio pra fazer a festa Vou dançando com a gatinha Cola do testa com testa Essa dança muito louca Eu aprendi fácil e legal Numa festa comandada Pelo dragão ideal Dança, balança Agita que é legal A festa é mais bacana Se for bom, ideal Dança, balança Agita que é legal A festa é mais bacana Se for bom, ideal A evolução do som Melhor parte Ah, quando eu te vejo Tenho um calor me sufocar Sentir teu corpo inteiro Ouvir sua voz Não sufoca o meu artista Deixa ele trabalhar Se é que assim pode perceber Que eu tô ligada em você Essa canção pra me declarar Dançar contigo E o Itamaraty E vai dançando A Lombragancha Veja só seu pirateiro O que você foi fazer Foi lançar a minha música Antes de chegar ao CD Veja só seu pirateiro O que você foi fazer Foi lançar a minha música Antes de chegar ao CD É diferente de todo Vambora, embora, mano Junta logo os teus panos E a baladeira O popocô já vai zafar Te passa logo o status Aquele passe-coco Toma teu manco E vamos logo se mandar Vê se não esquece O paneiro de farinha Que é pra dar para a vizinha Que vai lá nos acolher O piquiá misturado com maniçoba Falando na gororoba Na viagem pra comer Vindo a Bahia Vindo a Bahia Vindo a Bahia Vindo a Bahia Vem dançar, vem, vem Vem dançar, vem lute, vem dançar o Lubi Vem dançar, vem lute, vem dançar o Lubi O Lubi é a nave do som É o poderoso que chegou pra arrasar Só um pouquinho da nossa história O meu DJ tá com brega Que essa galera não pode parar O gatinho já está rebolando Com esse passo que é pra lá e pra cá Vem dançar comigo na nave Porque é o Lubi que já vai detonar É isso aí galera O meu coração tem um águia Mas agora tem a pênis O poderoso que chegou pra arrasar DJ Jumar no comando da nave E aí Gorginho? O meu DJ já vai decolar Um, dois, três e já 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 E a Luane também tá aí Alô Gorginho? Um, dois, três e já Vamos, vamos DJ! DJ! Um, dois, três e já Pra dançar bichador com bichador Um, dois, três e já DJ! Aquele brega, aquele brega, aquele brega Hasên no comodal com Félixão Aquele brega, aquele brega Sanoambé Quer, para dançar bichador Aquele brega, aquele brega Um, dois, três e já 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 Tá no comodal com bichador Sai, meats etики, acquaint innovation Tá no comodal com bichador Esse é o DJ que o Brasil conhece Esse é o DJ considerado da galera Arrepiadinho, vamos nessa dica Olha meus panaibanos Estão ali presentes com a gente Esse é o DJ que o Brasil conhece Esse é o DJ considerado da galera Arrepiadinho, vamos nessa dica Bota a galera pra dançar Não esquece de anotar essa aula Quando eu te conheci, minha vida transformou Mudou Alô, chefinho! Alô, chefinho! Eu era infeliz Meu amigo Mariel Minuto de abraço a você, meu irmão Vamos juntos, hein? Vamos juntos, hein? Vamos juntos, hein? Não aceito que tudo acabe assim Vou gritar pro mundo inteiro ouvir Eu não vou te deixar nem te perder Baby, sei o teu ator Eu não sei me ver Nada vai abalar o nosso amor Maestro Pois eu faço o que for meu bem Em mim, meus beijos Eu sofro demais Só eu sei Porque a nossa vida em rotina Se transformou Tudo que eu quero é Reacender a chama De uma paixão Casinha Que como foi a cheia Sei que a gente pode ser feliz Nosso amor não morre Volta mais fortes Rony Carvalho O da Chavala Daqui mais, viu? Que sofre Pelo outro colo E do amor Não sei mais o que fazer Pra você perceber Que eu sou o seu amor Já fiz mil declarações E você sequer notou Anota aí, bebê! Tanto chamar a atenção Me reabruciar Descansando o meu olhar Nos meus sonhos sem querer Eu beijo com você Eu já fiz e já quero Eu já fiz De tudo Mas você não vê Até já tentei me entregar Pra valer Você não entende O legado E as vezes O amor tá tão perto Esperando um sinal Que você não entende Que eu fico Obrigado, Gordinho Tamo junto, hein, meu irmão? Pelo seu amor Se um dia você vai Encontrar no meu olhar A mais forte emoção O doido O legado O delirar de paixão Bora, pretinho! Por isso meu coração Não se cansa de esperar Pelo momento final Quando o calor do seu corpo Se envolver Rafael Sabadão Dão, 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 dão Eu já fiz De tudo Mas você não vê Até já tentei me entregar Pra valer Você não entende Que as vezes O amor tá tão perto Às vezes O amor tá bem pertinho Só esperando aquele estalo Só esperando o sinal É por isso que a gente vai Tomar assim, Manilão! Olha meu parceiro, Rodrigo RL Adesivos Tá aqui com a gente Gê, 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 Gê Estou aqui pra te dizer Mais ouro Olha, Rodrigão Não me abandone Não, amor Quero te ver Que já não tô aqui Sem o teu amor Teus beijos Fala, Rodrigão Um abraço, mano E aí, Sábio Sozinho Sozinho eu vou A procurar de um novo amor Sei que eu vou encontrar O ligado Mas Sozinho eu vou A procurar de um novo amor Por isso Hoje, mestre, eu vou sair